olá família do bora é logo ali vamos para mais um vídeo aqui para o canal diretamente do rio grande do norte natal não estou aqui na casa da irmã da maria mostrar esse cantinho agradável aí para vocês né olha que plantinha bonitinha pessoal eu não sei o nome dessa planta mas ela é muito bonita olha essa aqui também olha o fogão a lenha da maria a maria pessoal é minha fã pessoal é também inscrita no canal faz parte da família do bora é logo ali não é maria é são cunhado somos cunhado né coisa gostosa e pessoal eu amo essa mulher foi amor assim amor a primeira vida é verdade eu gosto muito dele para mim já faz muitos anos que eu conheço ele é como se fosse bastante tempo que a gente se conhece né e faz um pouco tempo né vamos conhecer mais né a gente no dia a dia a gente vai se conhecendo melhor né vou mostrar aqui o que tal da casa da maria irmã da rita de cárcia pessoal o nome dela vamos esquecer a maria rita o nome dela é rita de cárcia eu tô esquecendo né a maria maria rita não é rita de cárcia por sinal é um nome muito lindo rita de cárcia não é rita de cárcia o laurinha laurinha tá aí com o nosso caixão modelo caixão espirro mostra aqui um pouco do quintal agora pessoal o que não tem aqui o que não tem aqui é cachorro cada casa tem um cachorro tem um cachorro de criação tem uma vaca tem um carneirinho não eu gosto de chupar outras coisas pirulito bala mas cana não cana é muito duro é não laurinha essa cana é dura olha aí pessoal como é lindo aqui né tá um ventinho tão gostoso tá aquele clima né aquele tempo nublado olha como tá esse aqui ó tá um clima né né é nublado hoje tá um sol com uma ventania bem gostosa mesmo lá na frente pessoal nessa nessa nesse lajeira aí é uma baixada aí tem muitos pés de caju o rapaz daqui da casa trouxe um de caju e olha aqui quem está aqui o nosso modelo né nosso cachorro espirro com a menina laurinha é pessoal a menina laurinha é fã do canal né laurinha você assiste os vídeos do bora é logo ali que é que você faz like like dedinho na telinha não é não laurinha é pessoal ela me chama de tio carlos me dá a benção agora a gente vai até aqui na casa de cessa é cunhada né da rita de cássia vou mostrar para vocês o jardim né é o cantinho dela vamos por aqui tudo aqui pessoal é muito tudo é muito simples né mas pense no povo assim é acolhedor né o povo é do interior o povo do sertão é aquele povo acolhedor né que te recebe assim de braços abertos a primeira coisa que chega né quando chega né vocês querem almoçar já tomou café a receptividade é linda demais pessoal olha outro cãozinho aqui olha outro aqui esse aqui é brabo esse aqui ele foi em cima do espirro quando é assim que a gente chegou que é a casa do irmão da rita de cássia né vamos ver o jardim dela né o jardim do amor olha pessoal e a gente tava tô conversando aqui com a maria rita agora de manhã a gente tava conversando com ela para a gente começar já a nossa horta né vamos plantar olha pessoal que lindo tá isso aqui nessa rosa do deserto olha são essa aqui já outra é a rosa do deserto mas é uma vermelha essa aqui é uma rosa bem bonita esse rosa é lindo né pessoal eu vou levar umas mudas dessa aqui para plantar lá variedade de cores né olha essa aqui já é uma branca olha pessoal que linda olha para aí pessoal são quantos dois quatro 6, 7 pintinhos esses são os verdadeiros os verdadeiros pintinhos caipira, o pintinho caipira olha essa aqui, já é um vermelho mais vivo esse aqui, e essa aqui também é um vermelho mais vivo olha pessoal, um cantinho tão pequeno mas tão gostoso, vou mostrar ali vou virar aqui passa para o outro lado, olha quem está aí dormindo pessoal, um coelho um coelho e ela a gente nota pessoal, que ela é bem zelosa, bem cuidadora com o seu pomar, com o seu jardim também tem um pé de mamão aqui esse aqui é Laurinho esse aqui olha aí pessoal aqui ela tem o cibolinho, está vendo aí pessoal como está lindo aqui o cibolinho e o coelho, o cheiro verde veja que lindo está isso aqui mas um espaço tão pequenininho mas tão gostoso ali tem uma imagem de uma santa não sei que olha aqui acho que deve ser Nossa Senhora parecida nessa aí essa aí essa é a imagem aí vocês gostaram do cantinho do cantinho da ceça é ceça o nome dela e a maioria das casas aqui pessoal tem esse tipo desses cacimbão isso é construído pela pela prefeitura essa cisterna e ele capita quando chove a água que desce do telhado cai por essa bica aqui e vai para dentro da cisterna e deixa aí nos comentários se vocês gostaram do cantinho da ceça o seu jardim variedade de flores de rosa do deserto é muito lindo né pessoal eu vou tirar umas mudas para a gente plantar lá vou pedir a ela umas mudas para a gente plantar lá na mansão sossego já o pessoal já está já está deixando nos comentários o nosso nome tem a chacra do amor mansão sossego e a gente vem e a gente vai escolher o nome olha que lindo pessoal eles são mocinhos olha espirro cheira espirro olha pessoal eu sou bem mansinho na minha mão olha só como é mansinho calma garotinha calma pintinha está na cabeça dele ui ui olha quem está aqui espirro quer brincar olha só que lindo um cheiroureco nele um cheiroureco deve ser uma pintinha uma franguinha que bonita a cor dele bem bonito esse malhado dele é só para cheirar cachorro modelo só cheirar cachorro modelo só cheirar cachorro modelo não cachorro modelo cachorro modelo vou mostrar aqui um poço que cavaram acho que tem uns 50 metros mas não deu água pessoal não deu água muito pouca e chegaram em uma pedra que a região aqui ela tem muita pedra tem outra aqui pessoal olha tem outra aqui foi uma dessa aqui que a Rita de Cássia plantou lá a Ritinha vamos ver se vai pegar se vai para frente dessa planta é muito linda dá uma variedade de cores de cores também mais dois cachorros porcos vamos chegar até aqui atrás o sofrimento pessoal do sertanejo é a água é a água já tem um fogãozinho a lenha aqui dentro de carro queria um poquinho para no final do ano matar no natal vai matar esse porco e já temos carne de porco para a gente comer no natal esse é bonito pessoal a cor dele é porque estão vendo o espirro o espirro o espirro o espirro o espirro modelo vamos voltar lá para a casa da Maria peço não esqueça da nossa live sábado da nossa live não perca a nossa live sábado ela plantava ali dois sombredos que a ave faz uma sombra muito bacana e já foi bom que eu cheguei aqui na seca né pessoal na seca no inverno tudo é muito bom tudo é muito lindo agora na seca é um pouco complicado por causa da temperatura do calor mas a gente se acostuma tem um quarto ali vamos ver um quarto de novinho é a Maria pessoal há uns dois meses acho que menos de dois meses olha aqui que ferramenta pessoal isso é uma ferramenta manual um arado isso é muito antigo pessoal muito antigo mesmo mais linda essa ferramenta a Maria pessoal levou uma queda daqui a avó da Laurinha ela escorregou ali levou uma queda que deu um problema no braço dela está com a tipóia já há um mês mais de mês ela vai usar essa tipóia por três ou quatro meses ela tirou porque ela foi tomar banho o quarto do novinho aqui é o quarto do novinho o novinho dorme aqui nessa rede ó e aí vocês gostaram da região aqui deixa aí nos comentários né mas é muito linda é mesmo seco né pessoal mas a região ela é linda né que bom que tudo aqui pessoal é família parentesco não há brigas não há briga não há discórdia né tem um aqui um ajuda o outro pessoal isso é muito bom isso é muito eu acho isso muito lindo né a união é a união da família e estamos aí pessoal estamos aí programando aí um acampamento pescaria vamos levar aí bons bons conteúdos aí para vocês aqui diretamente do cariri rio grande do norte calma garoto espirro ali na casa do nego essa casa aqui de frente é filho da maria aqui também é a casa do outro filho da maria o nome dele é milton é que é o milton nome dele também é filho da maria garoto espirro ele gosta pessoal gosta daqui porque aqui tem espaço a gente caminha com ele tem espaço espaço para ele andar caminhar e a gente provavelmente pessoal hoje vamos tirar uma lenha né para gente preparar um feijão no meu fogãozinho a lenha né estou com vontade né de fazer um rango no meu fogãozinho a lenha tá falando com a rita de casa para retirar umas lenha hoje para gente é amanhã é preparar aquele feijão delicioso no meu fogãozinho a lenha pessoal aqui vou ir lá irei finalizar esse vídeo espero que vocês tenham gostado diretamente do cantinho da maria né do cantinho da maria deixa nos comentários se você gostou da maria a irmã da rita de casa tchau 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 pessoal beijão beijão no coração e até e até o próximo vídeo vídeo diretamente do rio grande do norte natal e amanhã pessoal sábado eu estarei na feira para gravar para vocês vamos fazer eu vou conhecer a feira aqui de santa cruz né vou conhecer a feira de santa cruz vamos gravar para vocês vamos fazer algumas compras de verdura fruta e amanhã vocês vão conhecer né através aqui da telinha do vídeo a feira de santa cruz no rio grande do norte tchau beijo no coração e até o próximo vídeo fui